a galera de amanhecer o dia lindo campina da praça cantando no poste lá no poste ele está cantando forte ó não sei se dá pra vocês ouvirem vou já colocar o meu pra fora e aproximar mais pra vocês sentem a pressão lá no poste em cima do poste tá lá galera é o seguinte mesmo horário 5 horas 25 minutos é o seguinte rapaziada como formar pareia de galo de campina fácil beleza como formar uma pareia de galo de campina fácil vou dizer uma coisa pra você aqui é o filhote tá vendo aquilo ali a caixinha de som para limpar a cantoria lembra eu digo que quando o passarinho filhote tá atropelando a nota beleza deve se colocar a cantoria para martelar na cabeça dele essa caixinha passou a noite inteira bem baixinho martelando para ele limpar beleza eu já considero esse menino aqui filhote a pareia do flauta beleza eu já considero então quer formar uma pareia de galo de campina sem estresse sem dor de cabeça quer então tu fica nesse vídeo até o final que eu vou te passar algumas dicas que vai te ajudar a você formar a sua pareia de galo de campina será que ele vai querer dar uma cantada aqui ele tá sendo treinado tá sendo treinado vai cantar na mão porque tudo é treinável vai já deu as notas ele vai já deu a primeira nota ele disse vou só que eu não vou esperar vou deixar ele à vontade galera vamos para o vídeo é o seguinte meus amigos pareia de galo de campina primeiro você tem que levar em consideração o seguinte existe várias formas de se formar uma pareia de galo de campina firmar a pareia de galo de campina o criador ele só pode falar que tem uma pareia de galo de campina quando os galos estão na mesma sintonia exemplo se um galo não tiver na mesma sintonia que o outro ali é dois galos machos disputando sem serem pareia né porque eles podem travar um para o outro pode parar ou esfriar um para o outro já a pareia não ela não esfria a pareia de galo de campina pode estar mudando pode estar caindo pena pode estar no auge aí da cantoria eles não esfriam porque eles dois já se entendem eles dois já sabem que a ameaça tem limite ele já sabe que um não sai da casa do outro no caso gaiola estou falando casa aqui gaiola ele já sabe que um não chega próximo do outro a não ser que é o criador a pareia de galo de campina eles se entrosam com o criador no caso esse cara aqui ele se entrosa comigo ele sabe que só vai ver o seu oponente se eu manejar ele eles começam a entender isso aí é como um cachorro quando você pega aquele buchador para passear eles ficam doidos do mesmo jeito é um passarinho eles vão se adaptando aos manejos beleza? então vamos lá adulto formar a pareia de galo de campina adulto é possível? é mas dá muito trabalho requer muito, muito, muito esforço requer muito tempo adulto arisco dá certo? dá mas o tempo tem que ser dobrado tá certo mas o tempo tem que ser dobrado e primeiro tem que se amassar os galos tem que foguear os galos galera galera eu vou dizer é é é quase impossível formar a pareia com galos arisco dois galos pronto Rosnaldo adquiriu um galo de fulano outro de cicrano dá certo? dá 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 certo mas eles vão ter vão precisar ainda de ir aí entre um ano e seis meses dois anos para formar a mesma sintonia galos pareia o canto na mesma sintonia galos pareia canto a mesma nota quando os galos entendem que o canto é um canto patriarcal sempre vai ter o puxador um vai ficar mais fraco e o outro vai ficar melhor bota isso na sua cabeça viu? você sempre vai ter um que vai cantar muito mais que vai ser o galo puxador no caso ele vai passar as notas do canto patriarcal para o outro e aí se você adquirir um galo digamos assim de Joãozinho e outro galo de Pedro todos os dois sendo bons e colocar na sua casa eles vão disputar a cantoria cada um com suas notas cada um com seu canto mas com o passar do tempo meu amigo com o passar dos dias com o passar dos meses com o passar do ano alguém vai ceder viu? alguém vai ceder o canto para o outro e vai começar a soletrar as notas do outro viu? vai começar a soletrar as notas do outro não tem jeito então Rosnaldo qual o jeito simples que você falou? você ficou até o final não foi? qual o jeito simples que você falou? amigo o melhor jeito é criar um galo de filhote quando você cria um galo de filhote não tem dor de cabeça quando você faz os manejos certos falei ontem aqui um vídeo sobre galo de campina filhote vídeo muito bom um vídeo bem explicativo beleza? mas faltou muita coisa porque a gente não pode fazer um vídeo aqui de 20, 30 minutos que ninguém vai assistir beleza? mas galera se você tem um galo adulto na tua casa você cria um adulto coloca o marrom do lado seja vendo ou seja com divisório escolhe o jeito que tu quer fazer o teu filhote ou se não já coloca o teu filhote no outro cômodo amigo você já tem uma pareia você já tem uma pareia cara já está formada a pareia meu amigo só você agora só precisa esperar o tempo passar você só precisa esperar que as coisas passem o tempo passe mas ali já é uma pareia o galo filhote vai cantar as notas do galo adulto o galo adulto entende isso vê que tem um filhote por lá vai soltar muito mas canto fibrado para o filhote o galo adulto vai querer passar as notas para o filhote vai ter momento que ele vai cantar só dando twill pio é como a IOU ele vai soltar só as notas que é para um filhote pegar o canto patriarcal galo adulto entende quando tem filhote por perto enfia isso na cabeça galo adulto entende esse galo aqui quando está lá dentro ele canta bem lentinho solta notas corta canto porque ele quer passar para o filhote ele sabe que tem um rapaz lá aprendendo e o filhote vai fazendo o que captando vai pegando vai só absolvendo as notas daqui a pouco está cantando a mesma sintonia quando passar 10 meses tu tem uma pareia tu tem um trio se tu criar três marrom tu tem um trio tu criar três marrom adulto tu tem um trio Osnaldo eu não tenho eu não tenho adulto tu não tem um encarte cara vai formar pareia do mesmo jeito beleza é mais ou menos por aí beleza vai exigir de você paciência vai exigir de você moderação vai exigir de você calma tranquilidade mas eu garanto a você dá certo viu deixa um like pra nós se gostou se não gostou é dislike não tem problema comenta neste vídeo estou respondendo a comentários viu isso aqui é comentário compartilha comigo convida pra vir pra cá fica com Deus um forte abraço valeu vou mexer com as outras passaradas e aí vamos lá vamos lá